Atenção, em 5 segundos, entra no ar, o programa que briga por você. Oferecimento Rondon Cap, nesse domingo tem 6 motos 0km, um Monix hatch e uma Hilux no quarto prêmio. Participe e boa sorte! Boa tarde, obrigado pela audiência de todos vocês. Hoje é uma sexta-feira, dia 9 do mês de junho do ano de 2017. É o lançamento da Espojipa, hoje o lançamento oficial, claro que a nossa equipe vai acompanhar. E também já sábado, dia 10 de junho, para você que está no sábado, perdeu o lançamento se não foi. Pessoal, obrigado por mais uma semana juntos aqui na programação do SBT, por mais uma semana juntos aqui na programação da Lamanda. Nós esperamos que a semana tenha sido produtiva e que o fim de semana seja maravilhoso. Vamos aos fatos que fazem a edição de hoje. Mais uma quadrilha é preso depois de assaltar residência e agredir uma família no Colina Parque. Agentes penitenciários apreendem um quilo de droga que estava escondida em colchões que seriam levados para o presídio central em Giparaná. Parque das Paineiras. Prefeito se manifesta a respeito do quiosque que está abandonado. Nós falaremos com a secretária da regularização fundiária, a Solange Pereira, o assunto, os títulos dos bairros novos de Paraná, Vila de Rondônia e as regiões aí, as adjacências, como se fala. Também no programa de hoje abordaremos a questão dos exames do SUS, transporte para a hemodiálise e a coleta para o Papa Nicolau. Assistência social prepara equipe para dar sequência no atendimento às famílias no residencial Capelaço. Desde Paraná, começam a receber taxímetros. População reclama do Parque das Paineiras. O prefeito já se manifestou. Bom, provavelmente vem ao programa o vereador Edilson Vieira. E estamos no ar. Aguardando a sua participação. Nosso telefone para a mensagem de WhatsApp 992917525. 992917525. Temos também a mensagem de texto para 99283-9215. 99283-9215. E ainda o nosso telefone fixo 3421-9010. 3421-9010. Estamos aguardando a sua participação. Olha, depois do nosso intervalo comercial, não depois do intervalo, aí a gente já vai com duas notícias policiais. Agentes penitenciários flagram um colchão que seria colocado dentro do presídio. E mais uma quadrilha presa depois de assaltar e humilhar em uma residência de Giparaná. Muito obrigado pela sua audiência. Já no estúdio, o vereador Edilson Vieira, que daqui a pouco participa comigo de um bate-papo sobre a questão do transporte para a hemodiálise de Giparaná. Hoje a população me cobrou, ontem me cobrou, pedi para o vereador vir ao programa, porque eu sei que ele também tem tratado do assunto. Agentes penitenciários flagram droga dentro de um colchão, que seria colocado no presídio Agenô Martins de Carvalho. No início da tarde desta quinta-feira, agentes penitenciários do presídio central apreenderam uma grande quantidade de maconha e cocaína escondidas dentro de um colchão. Mesmo sem o auxílio do aparelho de raio-x, os agentes penitenciários tiveram êxito em localizar a droga escondida. Na verdade, a gente quer enaltecer o trabalho do pessoal aqui do presídio central, na nossa casa de detenção, que faz um trabalho de parceria com o serviço de investigação da nossa delegacia e também da polícia militar. Isso é fruto, essas apreensões, elas são fruto dessa união entre as instituições. Agora, com o estado de flagrância dessa droga encontrada e acondicionada nesses colchões, nós temos dois que estavam externos e levariam a droga para os internos. Como esses internos já estão identificados, inclusive com indicação em cada colchão com a droga, então serão todos autuados por tráfico de drogas, tanto pela quantidade como pela forma. E tem uma qualificadora que quando você faz comércio ou introduz essa natureza de droga em unidade prisional, ela tem uma qualificadora mais o concurso de pessoas ainda. Os quatro serão autuados pelo tráfico de drogas qualificado. Veja vocês, vocês estão já divulgando há muito, mulheres que transportam no corpo, dentro de pacote de bolacha, dentro de lata de tinta. Recentemente, eles tentaram entrar com vários celulares acondicionados em um freezer. Então, a criatividade são as maiores possíveis. E dessa vez, não foram diferentes. Veja que eles trituraram a droga para não aparentar volume, fragmentando a droga e cortaram o colchão, acondicionaram. Mas a sagacidade, tanto da investigação que já vinha acontecendo, como da sagacidade dos agentes penitenciários que recepcionaram esses colchões, foi possível essa prisão. Os dois suspeitos que tentaram entrar com a droga no presídio foram identificados por João Carlos Alfredo de Souza Botelho e Ítalo Felipe da Cruz Santos, que entregariam a droga para os apenados Peterson Ferreira e Maicon Brito. Ok, muito obrigado. Parabéns ao trabalho dos agentes penitenciários. Gente, será que está virando rotina? Nós torcemos para que a polícia seja mais organizada do que o crime organizado. Nós tivemos aqui um caso que comoveu a população de Rondônia no fim de semana, quando um bandido vagabundo entrou numa residência na zona rural, ficou de sete e meia da noite, de domingo até a madrugada de segunda, espancando o dono da casa e urinando. Urinou nele o salafrário vagabundo. Qual o resultado disso? A polícia trabalhou. Ele está preso. Só que parece que tem mais gente na cidade com a mesma índole. Lamentavelmente, eu tenho usado até palavras pesadas, a índole luciférica, porque uma pessoa que faz isso, pelo amor de Deus. Agora aconteceu no Colina Parque. Mais uma família foi barbarizada. O Anderson Gonçalves tem as informações. Mais uma ação entre a polícia militar e a polícia civil acabou resultando na prisão de uma quadrilha que realizaram um assalto em uma residência na noite desta quinta-feira no bairro Colina Parque, no primeiro distrito de Jiparaná. De acordo com as vítimas, três bandidos invadiram a casa e, sob ameaças de sessão e tortura, reviraram toda a casa em busca de dinheiro e joias. Após a fuga da quadrilha, a polícia foi comunicada e, de posse das informações, os policiais civis e militares realizaram diligências e, em menos de uma hora, conseguiram localizar a quadrilha em uma residência na Rua Três Irmãos, no bairro Parque São Pedro, no primeiro distrito de Jiparaná. Com o apoio da guarnição de rádio-patrulha, a polícia cercou a residência e prenderam a quadrilha em flagrante. Os policiais encontraram os produtos levados no roubo e ainda localizaram um revólver calibre .32 utilizado no roubo. A vítima relatou que um dos bandidos chegou a... 3, 2, 1. A vítima relatou que um dos bandidos chegou a lesioná-la com um golpe de facão que os bandidos também utilizavam. Cristiano, como é que foi o trabalho, a prisão desses três maiores aí, e o menor também foi conduzido pra cá? Próximo, essa equipe recebeu a solicitação da central de operações pra nos deslocarmos até a Rua Leandro Garcia, onde acabaram de acontecer um roubo. A suba-lição foi até o local, pegou os dados e informações com a vítima, iniciamos ali um patrulhamento no intuito de localizar os elementos. No patrulhamento ali pela Rua Três Irmãos, já no bairro Parque São Pedro, nós fomos informados por populares ali que haveria avistado alguns rapazes entrando na residência com objetos semelhantes aos subtraídos na residência. Aí, com o apoio dos colegas de serviço aí, adentramos na residência e conseguimos lograr êxito em localizar quatro elementos e todos os produtos do roubo e armas utilizados no roubo. O que deu pra apurar com a vítima lá? Como que se deu esse roubo lá? Segundo ele, ele estava deitado em seu quarto, e quando dado momento observou que os elementos entraram na casa, e um entrou na residência, no cômodo onde ele se encontrava, e o rendeu ali, usando ali de muita agressividade, e dado momento ali, parece que o elemento ficou meio nervoso, e tentou desferir uma facão usada na vítima, e ela pra se defender levou a mão de frente ao rosto, onde veio ser lesionado. Dois facões foram apendidos e uma arma, um revólver calibre 38. Positivo, é dois facões, né, de uma arma tipo revólver, e entre os elementos, um deles se encontra com o MP, com o mandado de busca e apreensão. Eles roubaram a residência e fugiram em três bicicletas, né, pelo que a gente pôde apurar, e três estão envolvidos, né? Positivo, três deles confessaram, né, que realmente foram os autores do roubo, e um quarto elemento foi encontrado na casa, né, e esse quarto elemento é menor de idade. Foi trazido pra averiguação. Positivo, vai ser apresentado à autoridade policial, e segundo a mesma entendimento dela, aí fica a cargo dela. A gente pôde ver vários aparelhos eletrônicos, o material de interesse deles. Sim, esse material, ele é um material que eles gostam, né, de subtrair, porque é um material de fácil revenda, né, e deixando um apoio de fácil revenda, e deixando um alerta pra população, quando se deparar com pessoas vendendo esse tipo de material, com baixo valor, desconfiar, né, que possivelmente por outro produto de roubo. Como é que foi a ação deles, o que aconteceu ali, e um momento de pavor ali que se passou? Cara, foi tenso. Eu cheguei por volta de oito horas em casa, aí eu deitei em quarto e cochilei por dez minutos, mais ou menos, dez, quinze minutos. Aí eu acordei já com um facão em cima de mim, e dizendo um assalto, um assalto, aí tinha um outro no corredor, e mais um afora já na sala com meus meninos. Aí eles vieram pra cima de mim, eu tentei segurar o facão, acabou que acabou cortando o meu irmão. Aí eles queriam dinheiro e dinheiro, eu falei que eu não tinha dinheiro, e cadê a joia? Aí começaram a reverar, aí me amarraram pra trás, e começaram a me amarrar, tamparam a minha cabeça com a frona do travesseiro. Aí quando eu consegui desamarrar, depois de uns dez minutos que eles ficaram lá dentro, eles apagaram a luz, saíram, trancaram a casa. Aí que eu fui, consegui devagarzinho me soltar, e pulei a janela, e consegui soltar os meninos, que eles prenderam os meus dois filhos num banheiro. Eles chegaram a arrombar a casa, tava aberta, ou como é que tava? Não, tava aberta, os meninos tavam na sala assistindo televisão, e a porta da sala tava aberta, eles chegaram, e chegaram de uma vez. Fica até um alerta aí pra população, né, tomar cuidado, né? Não é, eu tava até comentando, foi, querendo ou não, foi um descuido, porque eu cheguei, sentei, um excesso de confiança, você nunca acha que vai acontecer com a gente, mas ali tá complicado, esses caras tão abusadinhos, me chegam e roubam aí, entendeu? Não sabem se, se quer saber se você tem filho, se você tem família dentro, e tá apavorando, igual eles aloprando, me deram um soco na cara, entendeu? É como se, se os bandidos fossem a gente, entendeu? Quem tá errado é o cidadão de bem que tenta se defender. Isso, cara, é aquele sentimento de impunidade, né, porque você tá dentro da sua própria casa, um lugar que era pra ter uma segurança, uma coisa da sua família, e de repente você acorda, igual eu acordei, você vê seus filhos chorando, e eles te apavorando, te dando tapa na cara, querendo dinheiro, querendo dinheiro, entendeu? É uma sensação de impunidade, entendeu? Como é que foi o trabalho da polícia aí, pelo que a gente soube, foi bastante rápido. Cara, ó, eu vou ser sinceramente, eu vou ser sincero pra vocês, me surpreendeu, entendeu? Porque sabemos que é efetivo da PM aqui, bem pouco, e foi muito rápido, eu liguei pra polícia, foi coisa de minutos, eles chegaram lá. Chegaram e também, também foi coisa de, foi muito rápido, eu, 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 sinceramente eu achava que eu não ia recuperar minhas coisas mais, mas foi praticamente que coisa de, de meia horinha, uma hora depois, já tava, já tava, a polícia tinha descoberto onde era a casa, onde já tava escondido, e ele já tava preso. Foi muito rápido mesmo. E a atenção, né, eu quero, aqui já agradecer, principalmente a PM, que eu tive contato mais direto, mas só que a civil também teve em conjunto, mas o, o atendimento, a atenção que eles me deram, foi, foi excelente. Estão de parabéns. como é que foi o roubo lá? Nós foi lá fazer o corre, a casa tava lá vacilando, nós foi e entrou. Olha aqui, você e quem entrou na casa? Eu e os dois, o branquinho e o moreno. Qual o nome deles? Tiaguinho e o Cleitinho, e vocês levaram o que da casa? Aquilo ali só que tava lá. Vocês usaram a arma? Usaram aquela arma lá. O que mais? Só. Quantos roubos, quantos roubos você já fez ali? eu cheguei aqui agora, que eu não falei pro senhor, tava pro Mato Grosso trabalhando, o padrasto mora no Mato Grosso lá, com a minha mãe, minha mãe mora aqui. Quem foi que deu a alcançada na mão da vítima? Eu não tava nessa hora não, tava no outro cômodo, eu vi já tava sangrando. O que era? Os meninos lá. Que arma que você tava? Ok, 32 lá. Você que deu o golpe na cabeça da vítima então? Não, ninguém bateu ninguém não, nele não, com arma nem mexendo, não bateu nele não, só amarramos ele mesmo. 32 é meu mesmo, trouxe ele do Mato, da Fazenda, onde eu tava lá. Eu tinha ele lá já. E depois do roubo, você fez o que? Vocês fizeram o que? Eu fui pra ali, pro Cureto. Alguém chegou lá com o refrigerante. Quanto você larga, quem ficou? Não tem outro não, só era dois, os dois tá ali. Como é que foi o roubo lá? Nós chegou, no Colina Parque, pelo pasto, e eu a casa e entramos. Qual que era a questão do roubo? Vocês iam levar o que lá pra casa? TV, dinheiro, o que tivesse. Por que vocês colheram o colher no pasto? Nenhum motivo. pessoal. Quem segurou a arma? Nós mesmo, senhor. Nós mesmo quem? Quem nós? Todo mundo, cada um pegou um pouco. Qual o nome? Qual o nome? Cada um pegou um pouco. Fala os nomes pra gente. É, tem todo mundo, nós três que tava lá. Vocês não tem nome não? É, Albert. Como é que foi o roubo lá, Zé Pequeno? É, nós entrou lá enquadrando Quem foi segurando a arma? Quem que segurou a arma? Eu não. Você tava segurando o quê? O Facão? Uhum. Quem foi que cortou a mão da vítima? Eu não. Quem foi então? Não sei nem, vi não. Muito obrigado. Parabéns ao trabalho da polícia. Viu? Nos dois casos, a polícia foi eficiente e levou esse povo pra cadeia. Eu fico lamentando. O caso desses meninos também foi com violência, mas menos violência do que o caso anterior, onde o cidadão não só agrediu, machucou, barbarizou e urinou na vítima. E a pergunta que a gente faz, eu acredito na recuperação do ser humano, mas lamentavelmente parece que algumas pessoas têm a DNA luciférica e que a sociedade pergunta, nós vamos ter alguém visitando essas vítimas? Alguém dos direitos humanos? Aquele senhor que chorou aqui no ar, falou que nunca passou por uma humilhação tão grande. Alguém dos direitos humanos vão visitar? Então direitos humanos, vamos visitar humanos errados e também ser humanos com humanos que são direitos. Pelo amor de Deus. Lá a Spodip está chegando. Eu vou lá pra ver as coleguinhas e pra ver o Chitãozinho e Chororó. Também já comprei o meu passaporte adiantado pra pagar parcelado no cartão. Alegria! Diversão! Muita gente bonita! Vem aí! Trigésimo oitava Expojipa 2017 A maior feira do estado já está ficando pronta pra você e sua família. Serão cinco dias de pura emoção com os melhores shows. Garanta já seu passaporte no primeiro lote por cem reais. Expojipa 2017 A melhor de Rondônia. Tá certo! Um abraço, Serjão. Um abraço, pessoal da Expojipa. Vamos lá, gente. Garantir a nossa festa que realmente é popular. Já vamos falar também da loja M3 e na sequência falar sobre o Parque das Paineiras. Olha, a M3 está com aquela promoção Estoura Balão. Você vai lá Puf! Comprou! Olha aí, que graça! Uia! Que legal, hein? A outra criança às vezes tem um carrinho um brinco se tiver uma pipoca dentro a criança já fica feliz. Todo mundo comprou estoura o balão e já ganha. É o mês dos namorados na M3. A loja M3 vem trazendo novamente promoções pra você vestidos também por apenas 27 reais. Lindas camisetas uma mais linda do que a outra venha conferir os valores de nossas camisetas temos camisetas a partir de 15 reais você não vai se arrepender temos também regatas lindas regatas pra esses dias de calores que anda fazendo tenho bermudas bermudas por apenas 18 reais lindas sainhas saias por apenas 20 reais não perca nossa promoção temos ainda lindas camisas xadrezes por apenas 15 reais não deixe seu filho sair da moda nessa expojipa venha pra M3 comprar lindas camisas xadrezes para seu filho temos ainda bermudinhas infantis feminina por apenas 18 reais sem dizer aquela linda calça para o seu filho andar todo na moda por apenas 45 reais temos ainda moda feminina adulto pra você ir pra exposição muito bonito sem dizer naquela cavalgada com camisas xadrezes lindo tanto feminina como masculina lojas M3 sempre com você tá certo gostei dessa aí produção coloca a cara dela pra gente ver gostei falou bonito dona Noemi manda essa aí falar mais vezes abraço pra dona Noemi a mulher ciumenta ah você falou doutra loja ela tem ela tem que ter ciúmes mesmo né nós somos bonitos dona Noemi um abraço pra senhora pra Tayomara lembrar você de casa olha presente pra sua namorada pro seu namorado lá na loja M3 não apareceu o rosto da mulher não ai meu deus ela falou tão bonito e a tímida agora de repente com esse elogio ela se incentiva a colocar a cara tapa né falou bonito não sei quem é não mas falou bonito Brasil T4 loja M3 eu só ah tem recado aqui passou o comercial da Espojipa mandaram um recado aqui pra nós deixa eu ver olá Edivaldo me chamo Viviane e hoje eu gostaria de tirar uma selfie com você e o Eduardo na abertura da Espojipa e com minha filha que é candidata a rainha ó tirou a foto com nós vai ganhar o concurso olha rapaz olha eu vou tirar essa foto aí com você hoje só pra aumentar meu ibope viu vai com o nome dela a candidata da rainha Viviane vou tirar a foto só pra aumentar o ibope Eduardo não vai estar na faculdade né Eduardo vai estar na faculdade Edivaldo leia os recados que eu te mando é a Cris do Bosco e dos IPs ou Cris eu leio sempre minha queridona só não deu tempo hoje a Ellen do Dom Bosco está vendo o programa Edivaldo manda um abraço pra mim e pra meu esposo nós estamos te assistindo a Deusinete e o Anderson do Jorge Teixeira abraço Deusinete abraço Anderson Edivaldo quero ver a reportagem sobre os exames do convênio do SUS estou com um monte pra fazer mas é complicado pagar tantos impostos e quando se precisa de saúde pública não tem é a Mari daqui a pouco não é uma reportagem vai ter uma visita que fizemos hoje a Secretaria da Saúde quem mais está vendo o programa produção Rosana e Marcos do bairro Novos de Paraná obrigado pela audiência de vocês pessoal vamos a matéria Parque das Panheiras nessa semana eu passei lá fiquei desanimado o quiosque lá continua sem ocupação e lamentavelmente vândalos estão destruindo o local inaugurado em maio de 2015 o Parque Panheiras era para ser um local para o lazer um espaço bem amplo com pista de caminhada e boa iluminação fato este que não vem acontecendo o local hoje está bem sujo e o quiosque que era para estar funcionando serve hoje para abrigo de marginais e usuários de entorpecentes este jovem que não quis ser identificado está revoltado com o que vem acontecendo no local o governo o prefeito fez isso aqui e não serviu para nada nem para uso de drogas uso de drogas os usuários vêm aqui quando quem chega aqui eles estão aqui eles mandam a gente embora não pode ficar aqui entendeu o lixo também as pessoas vêm aqui jogam lixo não se preocupam com o nosso lazer e o nosso dinheiro jogado fora e você falava com relação também a brigas que acontecem aqui sim uma vez eu estava aqui umas 6 horas da tarde não tem iluminação aqui à noite aí tinha uns usuários de droga por aqui e começou uma briga aí deu deu arma também deu canivete e logo em seguida eles foram embora e a polícia não aparecia nem nada então eu fiquei me constrangido com isso entendeu é uma falta de descuido do povo daqui agora fala para a gente você como jovem o que você exigiria para este local há um cuidado essencial alguém ocupar esse lugar aqui para que ninguém possa ficar vindo aqui para usar drogas e etc e mais vigilância também da polícia o que podemos observar é que tem muito lixo também sendo jogado nas águas do Igarapé que corta boa parte da praça o quiosque está cheio de lixo e também parte da estrutura de cima foi retirado para servir de rampa a iluminação é precária e boa parte dela está danificada ou quebrada o vereador Edivaldo Gomes esteve no local e está indignado com toda esta situação eu passei aqui outro dia e fiquei admirado de observar que esse quiosque aqui do Parque das Paineiras ainda está sem uma utilidade resolvi retornar para fazer uma inspeção e fiquei realmente triste com o que eu estou vendo aqui a gente observa que ele já está destruído ele está cheio de lixo de fezes de acordo com os moradores e com pessoas que vem fazer caminhada aqui servindo para usuários de drogas à noite então a minha cobrança é que o poder executivo do município prefeitura e governo do estado dê utilidade eles tem que abrir uma licitação disso aqui para que alguém ganhe essa licitação e ocupe já pensou aqui é um espaço bonito com uma lanchonete à noite uma sorveteria um açaí para que essas pessoas da região consigam vir aqui desfrutar deste espaço desfrutar de um momento de lazer com a família agora do jeito que está hoje não pode ficar Ouro Preto inaugurou o parque do bosque depois daqui e os quiosques lá do parque do bosque de Ouro Preto já estão todos ocupados não faz sentido construir isso aqui e deixar abandonado alguém tem que ocupar e isso é função do poder público criar quais são os critérios para alguém ocupar isso aqui E o senhor vai cobrar isso? Com toda certeza seja prefeito governo de estado deputados não pode ficar do jeito em que está O governo do estado investiu mais de 60 milhões para revitalizar áreas de completo abandono em regiões da periferia e transformá-las em praças de lazer esporte e cultura para a população O parque Paineiras hoje é administrado pela prefeitura de Jiparaná Eu quero primeiro agradecer a atenção que já recebemos do poder público tão logo a administração soube que eu estava tratando do assunto porque eu falo que se tem um vereador que não tem o direito de falar que não sabe sou eu porque todo mundo reclama na TV Então eu quero quando a administração soube eu recebi dois contatos o primeiro do Ari Saraiva quero agradecer ao Ari e hoje pessoalmente ligou para falar vereador preciso conversar com o senhor sobre isso o prefeito Jesualdo Pires que também recebeu um ofício meu eu fui lá e mandei um ofício porque é através de ofício que a coisa funciona o Ari falou o seguinte que colocou duas pessoas lá no passado e que não deu certo e hoje o prefeito entrou em contato comigo e falou Edivaldo nós colocamos lá não sei por qual motivo que não deu certo e nós estamos cedendo uma cedência precária o que é o uso precário é um período pequeno de tempo porque eu vejo que como é espaço público o município tem que fazer uma concessão não é vereador tem que abrir uma concessão mas o prefeito diz que está abrindo um período de uso precário para isso aí e ele acredita que em 30 dias a pessoa terá ocupado esse espaço eu agradeço ao prefeito que pessoalmente me ligou fala que essa é a coisa não é ir lá brigar ah prefeito não sei o que não ir lá e falar prefeito está acontecendo tem solução qual é essa solução então ele ligou pessoalmente hoje pela manhã quando ele viu a publicação também e o ofício que eu mandei lá na prefeitura agora a visão do prefeito é a mesma minha volta aquela imagem final lá olha que lugar lindo a última imagem da matéria lugar lindo gente quem não quer ter uma lanchonete ali olha cadeira espalhada uma música ao vivo o pessoal cantando um sertanejo um pagodinho uma sorveteria quem não quer ter uma lanchonete ali então a visão do prefeito é a mesma minha quem ocupar esse espaço tem que ter uma visão empresarial não vou tocar até noitona não mas vou colocar aqui dia de sexta-feira uma musiquinha ao vivo de cinco da tarde até oito da noite o povo ali vai que é um espaço bonito então eu quero agradecer ao prefeito que entrou em contato fará uma cedência de uso uma cedência precária e nós estamos torcendo para que se faça também a licitação para pôr alguém definitivo aí no parque das planeiras gente hoje foi um dia de muita correria nas secretarias tá deixa eu colocar mais para cá para facilitar para a câmera cedo eu estive com a doutora Lenir que é procuradora do município qual o objetivo que eu tratei com a doutora Lenir e por que ela porque ela já conhece a área a área Pedro Cerrador que é anexa ao Parque São Pedro o pessoal pergunta Edivaldo quando vai regularizar aqui lá é fruto de uma ocupação ou que alguém comprou mas que é de um particular morreu o dono da área está viva a viúva e precisa de assinatura dela o que a doutora Lenir falou pelo tempo que os moradores estão lá eles podem requerer o uso capião uma ação judicial coletiva de uso capião ela falou que o juiz vai ter que retar na hora isso não é caro então os moradores tem que se reunir e mover uma ação coletiva pedindo pedindo o uso capião nós vamos posteriormente marcar uma reunião aí no bairro para discutir e ver quem tem direito a esse uso capião na Secretaria da Saúde o Renato havia saído mas já havia encaminhado os assuntos com a Edileuza que eu fiz o contato ontem Edileuza assessora especial da Secretaria da Saúde bom vamos lá assuntos que tratamos lá a questão do SUS povo tudo revoltado que não está fazendo o exame do SUS nos laboratórios ela falou que os laboratórios já estão novamente a partir de hoje fazendo esses exames do SUS outra questão por que não está pegando o material do colo uterino para fazer o exame do Papa Nicolau os postos não estão recolhendo o material para o Papa Nicolau que é muito grave ela disse que infelizmente venceu o credenciamento dos laboratórios e por questões burocráticas o município não conseguiu credenciar os laboratórios não é licitação tem uma tabela no SUS que paga X por procedimento aí o laboratório que atende a todos esses requisitos a todo um critério técnico ele se credencia se ele realmente tiver o alcance técnico ele passa a atender aí pode ser mil, dez, vinte, um, dois laboratórios atender ela falou que hoje não adianta pegar o material no posto que não tem onde levar esse material para fazer o exame no dia doze desse mês o município abre o credenciamento para os laboratórios aí espera-se que os laboratórios tenham condições técnicas vão lá se credenciam e voltam a atender eu pedi uma agilidade uma atenção muito especial da Edileuza e da Secretaria da Saúde que fique em cima que quando for no dia dez já ligue para os laboratórios está tudo pronto porque a gente não pode ficar esperando o vereador é mais caro e o sofrimento de uma pessoa depois cuidando do câncer então pedir uma atenção especial a expectativa é que até o fim do mês se resolva dia doze vai dar que dia produção segunda-feira então que já ligue hoje para os laboratórios lembrando que eles precisam se credenciar e aí eu fiz uma cobrança antiga minha falei oi Edileuza eu nunca tive um projeto meu atendido na Secretaria da Saúde fala assim nossa a saúde atendeu esse que foi pedido do vereador Edivaldo algo que se implante não é isso que a gente quer vereador que é a questão do laboratório de protética o SUS paga as próteses isso eu tenho falado desde 2013 aí deu muita bagunça em Brasília o governo tinha descredenciado não estava mais credenciando o laboratório de protética agora voltou via programa Brasil Sorridente ela se mostrou muito simpática a tese disse que vai novamente pegar as portarias e abrir espaço para que os laboratórios de protética possam se credenciar e aí eles fazem o procedimento durante o mês e o SUS paga pensou quantas pessoas idosas tem dentadura e não consegue trocar então o SUS paga cerca de 150 dentaduras por mês a gente espera o Edileuza ver essa questão colocada em prática é o laboratório de protética via programa Brasil Sorridente do governo federal outro assunto que eu tratei da hemodiálise hemodiálise tem uma van que atende de maneira precária não tem um carro específico para hemodiálise e aqui eu atendi a dona Isaltina que ela mora no Jardim das Seringueiras toda vez a dona Isaltina me liga Edivaldo pelo amor de Deus nós estamos apertados nós estamos pagando táxi a van estava quebrada e aí parece que deu sorte fui lá hoje várias coisas tinham se resolvido ela falou que a a van saiu do conserto hoje voltou a atender ao pessoal da hemodiálise hoje viu dona Isaltina agora é um trabalho precário essa questão do atendimento via van o bom é que tem um ônibus é previsto para essa questão e esse ônibus vem através do trabalho do vereador Edilson Vieira se eu não estou enganado acho que o senhor discursou na câmara sobre isso boa tarde vereador Edilson boa tarde Edivaldo é verdade eu no mês de janeiro um grupo de pessoas que faz tratamento lá na 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 hemodiálise me procurou reclamando da questão do transporte deles é um ônibus bastante velho às vezes arruma e quebra constantemente e eu procurei o Renato e ele falou é realmente vereador esse ônibus que está praticamente não é o ônibus não era este ônibus emprestado e depois agora faz com a van olha a precariedade então mas a princípio era aquele ônibus essa van já está fazendo um quebra galho também o ônibus não tem mais quebra galho o galho é que está quebrando a van todo dia não tem mais jeito era bom se a gente conseguisse uma emenda do deputado para a gente resolver o problema do transporte dessas pessoas e eu de pronto procurei o deputado do Exo Martins e pedi para ele que ele colocasse uma emenda para comprar esse ônibus no caso vai ser uma van uma van que faz a van ela consegue na verdade é um micro ônibus é um micro ônibus aí ele de pronto já nos atendeu e essa emenda está já em fase final está faltando pouca coisa para comprar já tem que ter um registro de preço eles vão para adiantar bastante isso aí então só falta está faltando qual o valor da emenda juntando os documentos é 170 mil reais vai comprar um micro ônibus micro ônibus isso então a gente eu estou acompanhando e estou cobrando que realmente tenha dar seriedade e acelera mais esse processo para que esse micro ônibus chegue aí para fazer esse atendimento dessas pessoas que precisam muito eu estive acompanhando o vereador Edvaldo as pessoas realmente que dependem desse transporte após o tratamento ela sai com bastante debilitada e realmente tem que tem que ter você pega o exemplo hoje está atendendo com a Kombis nem com a perua a possibilidade de infecção é muito grande com certeza então tem que ter um transporte adequado para dar o mínimo de humanidade para essa pessoa que realmente é um procedimento muito delicado e as pessoas realmente saem de lá muito ruim ela entra na máquina e sai mais fraca de quando chegou bastante debilitada o senhor falou 170 mil do Edson Martins só quero lembrar que o Edson Martins é o deputado do PMDB da cidade de Urupá exatamente o deputado do PMDB mais próximo aqui de Paraná muito bom e ele ele também ele conhece o trabalho ele tem pessoa até da família que faz em Mordial então foi muito fácil ele se civilizou na hora e falou não vamos colocar emenda e vamos atender de Paraná realmente o pessoal tem que ter um transporte adequado para atender a população agora lembrar o Edson que lamentavelmente as vezes a licitação dá errado não é por culpa de prefeito de vereador a corrupção no Brasil leva com que tudo seja licitado a burocracia nossa é fruto da corrupção então mesmo as vezes alguns entraves que não dependem da gestão do vereador mas que o senhor acompanhe de perto para que esse ônibus seja comprado logo viu dona Exaltina do Jardim das Seringueiras quero agradecer a sua presença vereador e falar de outro trabalho teu aí alguma outra coisa que o senhor queira destacar a gente tem nos esforçado o nosso trabalho é basicamente ligado na área da saúde e na infraestrutura do município a gente tem bastante cobrança hoje tem pesquisa Edvaldo você tem acompanhado também você sabe disso a população cobra muito por questão de pavimentação então de Paraná de quatro anos eu fico bastante feliz a gente teve a oportunidade de ter aí o primeiro mandato junto trabalhando junto e agora o povo reconheceu nos conduziu de novo para o segundo mandato eu quero até agradecer a população de Paraná pela confiança e a gente tem realmente conseguido fazer essas trazer esses recursos para fazer esses investimentos aqui na nossa cidade então a gente continua lutando por mais recursos para realmente a gente consegue pavimentar mais ruas e dando sempre atenção especial para a saúde porque realmente a pessoa quando tem saúde o resto eles correm atrás saúde em primeiro lugar e com certeza o cidadão tendo saúde ele tem coragem de trabalhar por mais que faça por dificuldade mas ele sempre ele precisa em primeiro lugar saúde se Deus deu a saúde meu amigo o restante é com você vai atrás exatamente é isso que a gente precisa a gente sempre está aí trabalhando para dar condições se precisar de um beijamento ele vai risar pela nossa saúde com certeza e lutar aí para realmente ter uma saúde de qualidade a gente sabe que a demanda é grande hoje cedo eu estive lá visitando o hospital muita gente quebrada acidentada tem aqui uma colega que também é do Detran que faz um trabalho bacana aí na prevenção e realmente eu não sei o que está acontecendo na cidade não está aumentando demais o índice de acidentes o motoqueiro tem que ter mais cuidado o pessoal que está no trânsito para que reduza esses acidentes muita gente quebrada mesmo eu estive lá as pessoas desesperadas esperando a filha está enorme para esse pessoal ir para a Cacó para fazer a cirurgia está certo vereador muito obrigado eu convido todos os vereadores você tem vereador como quer eu não posso fazer nada eu falo gente se eu não fosse apresentador e fosse vereador me convidasse eu ia na hora é ao contrário eu ia pedir todo dia para ir pelo contrário a gente é uma oportunidade a gente está fazendo uma prestação de conta do nosso trabalho para a população de Paraná então sim ainda produção olha 10 vezes gente você vai lá entre T7 e T8 você compra o seu óculos parcelado em 10 vezes e lembrando durante todo o mês os homens concorrem a um óculos da Speedo e as mulheres as meninas concorrem a um óculos da Emmedic tá um abraço minha querida Danuzia vocês da ótica veja bem Brasil entre T7 e a T8 vou lá ler um pouquinho dos recados produção para não acumular depois eu dou sequência dando intervalo e voltando com o padre quero mandar um abraço Eduardo para o Ruber o Ruber é daquipão está vendo o programa o Ruber muito obrigado viu ontem nos atendeu bem ele é telespectador aqui do programa quero só agradecer viu meu queridão continue vendo você e todo mundo aí daquipão obrigado pela audiência deixa eu ver o Sidney curtindo o programa muito obrigado Sidney Edivaldo sou a Fabiana aqui do bairro Nova Brasília moro na T28 entre Brasil e Manuel Franco desde sábado passado que o caminhão do lixo não passa por aqui as lixeiras estão cheias alô pessoal do lixo tem aumentado a reclamação aqui viu como é que a gente sabe chegou na TV aconteceu o povo manda pra cá o Eduardo falou que foram muitas reclamações alô pessoal da Copesa aumentando as reclamações sobre o lixo essa aqui é na T28 entre Brasil e Manuel Franco a casa dela é 1699 1699 T28 T28 Brasil com Manuel Franco Edivaldo não só a noite que os usuários ficam ali no parque das paineiras durante o dia as crianças que passam por aí pra ir pra os colégios também fica complicado mas é o que falou o comandante uma vez no Brasil usar drogas não é proibido então eles não podem chegar e prender a pessoa porque está usando drogas em praça pública infelizmente Edivaldo mora aqui perto do parque das paineiras o trem ali estava horrível mesmo parabéns aí pela iniciativa de cuidar do de cuidar do parque se o prefeito quiser eu monto um lanche por lá é a Valdirene do São Francisco manda um alô pra mim meu esposo Agnaldo e minha família a Kathleen e a Fernanda é que eu falo Valdirene quem não quer ter uma lanchonete lá eu queria fazer um pagodinho a noite um negócio o povo ia mas aí já está promovendo lá um uso precário espero que quem entrar lá dê certo e depois abrir uma licitação Edivaldo boa tarde você viu com a Secretaria da Saúde sobre os retornos em Porto Velho gente não consegui ver peço perdão falar eu vi mentira eu não vi fui lá hoje esqueci desse assunto segunda-feira 8 da manhã eu peço até que me lembre liga no gabinete que aí a gente vai lá pra cobrar essa questão dos retornos que está muito difícil viu intervalo agora né produção olha a Caixa Econômica Federal aberta neste sábado pra tirar dúvidas sobre o saque do FGTS das contas inativas e também pra pagar aí tem muita gente com dúvida nós vamos repetir aqui o Eduardo disse que falaria no programa dele não deu tempo o telefone pra você de casa ligar na Caixa e já tirar dúvida antecipado 0800 726 0207 0800 726 0207 deu certo aí falar bem devagarzinho assim que tal você anunciar na programação que hoje é destaque entre a população de Giparaná você empresário saber que você pode ser visto nos intervalos da programação da TV Alamanda em Giparaná que de acordo com as pesquisas hoje é a programação mais vista pela população ou quem sabe na grade nacional do SBT em Giparaná hoje quem está conosco afirma que está tendo retorno e não abre mão dos espaços que foram conquistados na nossa programação o que é motivo de felicidade de agradecimento por nós queremos você empresário que ainda não está conosco anunciando aqui para que muita gente veja o seu produto e o seu serviço entre em contato com os nossos consultores de vendas a Regina Dias 992 15 6632 992 15 6632 e o Claudio Ivan Francesco 993 42 56 14 993 42 56 14 gente falar em mídia lembrando que domingo tem um rodízio a 22 reais no papo de boleiro todo domingo rodízio a 22 reais no papo de boleiro o nosso intervalo é pequeno e a gente volta falando com o padre José Carlos sobre a missa sertaneja muito obrigado pela sua audiência ainda há pouco nós falamos de uma das candidatas a rainha da Espojipa que disse que quer fazer foto conosco a mãe dela mandou o nome que é a Thaisa Medina quero mandar um abraço um beijo agradecer o carinho viu Thaisa boa sorte aí nesse concurso de rainha da Espojipa produção neste domingo vai ser domingo uma feijoada com pagode que é de um grupo de estudantes de arquitetura vai ser lá na AABB começa 11 horas e aí vai porque é a feijoada então horário do almoço com o grupo Arte Fina olha o valor é de 15 reais então o valor para você entrar ver a música já ter também direito a feijoada 15 reais nesse domingo começa 11 horas na AABB recebendo aqui o padre José Carlos ele vem falar da Missa Sertaneja que terá a participação do padre Periquito que acontece neste domingo padre boa tarde seja bem vindo ao programa boa tarde vereador Edvaldo é uma honra estar aqui no seu programa para anunciar aí nossa Missa da Cultura Sertaneja décima edição com a presença do padre Júnior Periquito Júnior primeiro o senhor é padre de qual das igrejas ou paróquias aqui da paróquia Nossa Senhora de Fátima da T25 T25 entre a K5 e esse padre Periquito de onde ele vem eu sei que eu já vi ele em programa de televisão como é que é a apresentação dele ele vem de Goiás porque o padre Júnior Periquito ele preside essa Missa da Cultura Sertaneja em vários lugares do Brasil inclusive ele vem dos Estados Unidos chegou dos Estados Unidos agora estava lá presidindo a Missa da Cultura Sertaneja nos Estados Unidos então ele já chegou e hoje agora mesmo já me passou a mensagem que está já vindo para Rondônia aqui na Giparaná presidir essa Missa e a Missa será que horas no domingo padre? a programação assim às sete e meia da manhã ali na Rodoviária dos Colonas na T6 nós temos a Calvogada a Calvogada que nós falamos é a Calvogada da fé além da Calvogada tem a Carreata e tem a imagem de Nossa Senhora Aparecida que vai sempre levada num carro e muitas pessoas vão em procissão também então se a pessoa vai de carro se vai de cavalo se vai de moto se vai de procissão do jeito que for pode estar junto conosco lá nessa caminhada o primeiro ato então é domingo que horas? às sete e meia sete da meia da manhã é da manhã que é a Calvogada a Calvogada é todo mundo é Calvogada é Calvogada é passeada é tudo e qual vai ser o trajeto? então vamos subir pela Brasil até o Rincão Sagrado Coração de Jesus da Associação na Estrada do Aeroporto no final ali do bairro Habitar Brasil então você sobe pela Avenida Brasil sai da paróquia Nossa Senhora de não, não saímos ali da T6 subindo direto a Brasil não passamos na paróquia então não sai da paróquia sai da Brasil T6 T6 e vai até o Habitar Brasil exatamente e aí volta pra onde? não, aí permanecemos lá porque lá lá que vai ser a concentração é porque lá exatamente porque lá tem a associação o espaço naquela associação aí do Rincão Sagrado Coração de Jesus que hoje é coordenado pela renovação casimática católica então será ali e aí vai ter o que depois lá no final? então aí chegando da calvogada carreata ou que seja a procissão iniciará a Santa Missa eu creio que entre as nove e meia às dez horas teremos ali a Santa Missa já iniciada presidida pelo padre Júnior Periquito acabou a missa aí tem um show com ele temos um delicioso almoço na missa tem um show com ele sempre no final ali da missa ele canta né porque ele tem muita atividade então terminando a missa ele faz ali umas três quatro canções só porque ele vem mesmo pra presidir a missa ele não vem pra fazer o show não é porque ele tem a banda dele também mas só que ele vem só pra presidir e depois ele canta ali umas duas músicas e já o mostra e já vai embora porque uma missa show também exatamente é porque ela é toda rimada vamos ver o padre todos levantando os braços louvando a Deus com fé todos levantando os braços louvando a Deus com fé alô meu povo a festa vai começar alô meu povo Santa Missa no altar alô meu povo a festa vai começar alô meu povo Santa Missa no altar esse padre não é assediado não para as meninas mas é isso aí as meninas não ficam querendo pegar no padre não o padre de melo falou tem moleque que fica dando em cima dele que ele não gosta ele foi bem assim verdadeiro falou padre e padre de melo você gosta de fãs? falou não gosto de fãs falou quem tem que ter foi a Jesus e não eu o padre e padre de melo falou isso esse padre e as meninas não pegam ele ali a pele nós temos assim sempre existe isso daí né como vocês viram aqui no padre Reginaldo Manzotti quando ele veio né o que aconteceu ali naquele momento do show então assim isso acontece não é que é normal vamos dizer assim mas mas acontece a carne é fraca acontece sim sem nada dúvida tá certo padre quero agradecer lembrar pessoal a missa sertaneja começa 7h30 da manhã de domingo com o padre Periquito primeiro tem a cavalgada né começa na T6 da Brasil vai ter a carreata a processão e no final a missa com o padre né bonitão aí o padre obrigado pela presença padre José Carlos acompanhado da Ivete Ivete obrigado eu que agradeço só um recadinho bem final a gente pede assim que na calvogada porque o objetivo dessa missa é a evangelização então nós pedimos que não entre com vida alcoólica nem na calvogada nem lá no no ambiente a qual vai acontecer a santa missa então a gente pede de coração todos vocês que possam encontrar a gente sertaneja porque é pra resgatar assim essa cura sertaneja mas que não levam bebida alcoólica vamos aí fazer essa posição ter um trio elétrico a qual vai anunciando também a evangelização o almoço é apenas 5 reais um preço bem custo que você possa participar depois tem aí o show de prêmio né lá para as 15 horas tem um show de prêmio a qual você possa adquirir sua cartela valor de 10 reais também é bem que o senhor lembrou ainda que tem um povo que está tão acostumado com cavalgada se tiver até cavalgada agora estão no meio com a latinha de cerveja hoje tem cavalgada vamos bombar não essa não pode né não inclusive o ano passado aconteceu né foram inclusive ele até caiu na BR foi fazer piseiro né exatamente chegando próximo lá ao rincão ele caiu do cavalo e ficou lá desmaiado de bebida não é o que vocês querem não é isso não é objetivo então se acontecer isso não é pela organização que está promovendo com bebida alcoólica isso aí não tem é zero porcentual que 100% alegria tá certo padre José Carlos Carlos vem mais vezes aí viu padre com certeza olha por nós lá na missa opa com certeza muito obrigado vou colocar aquele virador na minha oração pode deixar muito obrigado a gente agradece obrigado a nós produção chama o nosso intervalo que vai ser bem pequeno e a gente volta já já com mais notícia aqui na programação do seu você na tv obrigado pela sua audiência agradecer o seu carinho as pequenas travadinhas estão mexendo aí viu pessoal produção vamos alguns fatos beneficentes que acontecem no fim de semana pelo menos tem um evento aí o sério mandou pra nós pra usar essa foto primeiro vamos ver do que se trata temos aí eu não sei do que se trata em Brasília o povo lá um abraço pro Paulo do centro tá aí ó almoço beneficente em prol do tratamento de Samuel Felipe de Brito eu não sei o que tem o Samuel mas provavelmente é algum caso sério tá Samuel Felipe de Brito gente vai ser no dia 11 dia 11 é domingo ou domingo viu não gente se segunda é 12 dia 11 domingo é a partir de 11 horas na deve ser uma igreja IASD deve ser uma igreja IASD Belém na rua K3 entre T15 e T16 deve ser uma das igrejas das Assembleias de Deus IASD isso mesmo Igreja Assembleia de Deus da Belém na K3 entre T15 e T16 arroz, batapá e salada 10 reais então colabore aí com o Samuel Felipe de Brito quem estiver aí na região tem a menina da síndrome de Marfan Eduardo conseguiu localizar? daqui a pouco a gente vê então enquanto você pega isso aí lembra ontem do Nandinho que até eu falei Naldinho ele falou não, meu nome é Nandinho Nandinho ele fez um vídeo pra namorada dele a Cris a Cris ele entregando flores falei que eu vou sacanear com esse vídeo dele vou colocar assim Dona Florinda professor Girafales não quer entrar pra tomar uma xícara de café coloca o vídeo dele aí e depois já chamar aqui os mexãs também tem a Florinda professor Girafales não quer entrar pra uma xícara de café? é o amor que está no ar o novinho mandando pra cima você viu rapaz o Nandinho abraço pra você abraço pra sua namorada viu sucesso aí meu queridão vamos falar já de Dentista do Povo Sorriso Feliz pra você manter uma dentição saudável manter uma dentição sadia bonita e comer se alimentar bem não perder sono com aquela dor de dente vamos lá o Dentista do Povo Sorriso Feliz disponibiliza para você clínico geral em odontologia extração obturação limpeza clareamento e dentaduras e ainda aparelhos fixos e móveis e tratamento de canal com especialistas odontologia com qualidade garantir rapidez no atendimento é no Dentista do Povo Sorriso Feliz Todo Mundo Trata Aqui Avenida Brasil número 1690 tá certo abraço Dentista do Povo Sorriso Feliz vai lá e faça um orçamento fez o orçamento vai fazer o serviço porque é bacana o preço é bom e é confiável olha não perca o sono ganhe saúde ganhe disposição dormindo bem se você está tendo problema com colchão nós recomendamos Casa dos Colchões os doutores do sono sabe aquela loja onde você encontra as melhores marcas de colchões do país essa loja é os doutores do sono colchões ortobom castor pelmex fa e colchões magnéticos health life produtos com 15 anos de garantia aquela loja cheia de acessórios para sua cama box os doutores do sono única loja multimarca de colchões em Giparaná Avenida Marechal Rondon Centro corre pra cá corre pra lá viu ali no shopping lado de baixo pertinho pra Dona Fátima da Dona Fátima melhor dizendo da Lanchonete Café Central alô Gilson do Parque São Pedro é o presidente da comunidade está vendo o programa obrigado viu Gilson primeiro eu coloco o final lá do Nandinho depois o cara da Gazinha aí o Nandinho presta atenção aí meu querido enquanto você vai lá eu quero mandar um abraço aqui é tanta gente pedindo abraço no programa eu fico só feliz um abraço pro Paulo do centro achou coloca aí vamos ver isso agora coloca o da Gazinha o Nandinho é o que o Gazinho falou pra você aí ah o amor ah o amor está no ar é isso mesmo volta aí produção tá certo ah o amor está no ar está no ar ô Nandinho quero mandar um abraço Eduardo pra Norma e o esposo Vando estão vendo o programa ali no Parque São Pedro alô Norma alô esposo Vando ah o que mais que eu quero falar tanta claro não falar do papo de boleiro olha essa é a promoção do dia dos namorados você vai lá no papo consome qualquer valor ganha o cupom desse aqui você ganha o cupom e concorre uma linda sexta pra o dia dos namorados tá foi lá comprou concorreu concorreu não gastou concorreu né e lembrando o seguinte domingo tem um rodízio de pizza no papo de boleiro olha só domingo rodízio de pizza vinte e dois reais vinte e dois reais é uma maravilha eu acho que é um dos menores preços e segunda que vai ser dia dos namorados como é que faz segunda que vai ser o sorteio da sexta e música ao vivo olha só na segunda-feira dia dos namorados papo de boleiro aberto com Jackson Almeida pra o fim de semana sexta-feira tem o Jackson e Wagner os meninos arrebentam no sábado tem o Alisson Viola e no domingo o rodízio olha produção tá vinte e três reais aqui o rodízio agora é vinte e três ainda assim eu acho que é o mais barato da cidade entregue em toda a cidade três quatro dois três zero dois meia dois nove nove dois cinco meia quatro meia oito quatro hoje o musical vivo sábado o musical vivo domingo o rodízio vinte e três reais nove dois cinco meia quatro meia oito quatro dois últimos recados aqui no celular deixa eu ver aqui a Regina que está vendo o programa olha eu queria falar do postinho do cinco que não quer atender as crianças do Milão sendo que tem pediatra não é a primeira reclamação a gente vai na secretaria e nunca consegue levar tudo é muita coisa viu gente vou lá saber disso aí também das cadeiras do hospital que estão reclamando é muita coisa olha tem a matéria sobre os taxímetros e também uma gravação com a Solange Pereira sobre o Novos de Paraná hoje eu fui lá pedir Novos de Paraná Vila de Rondônia e o Novo Urupá na segunda-feira esse material vai ao ar não não é setor chacareiro não foi tratado a Solange Novos de Paraná Vila de Rondônia e Novo Urupá que é a regularização como que se dá isso hoje segunda-feira nós traremos o material por hoje é só obrigado pelo seu carinho pela atenção travando e destravando por hoje é só obrigado pelo seu carinho pela sua atenção fiquem com Deus que é a melhor companhia sempre bom fim de semana com juízo porque queremos todos aqui na segunda-feira inteiraços até lá tchau 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 tchau